Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Belo Horizonte, no cemitério Bosque da Esperança. E hoje a nossa homenageada é a Valeuska, a jogadora de vôlei. Como vocês viram, eu tenho um vídeo no nosso canal mostrando a homenagem para ela. Mas, como eu tinha me comprometido, eu disse que quando viesse a Belo Horizonte, gravaria uma homenagem visitando seu turma. Ela, que no ano de 2008, foi escolhida como a melhor bloqueadora do mundo. Ela não poderia ficar de fora das nossas homenagens. E agora, vou mostrar o local onde ela está sepultada, atendendo a pedido de vários inscritos. Colocaram, pessoal, a placa em sua homenagem, para que assim as pessoas possam vir visitar o local onde ela está sepultada. A Valeuska, pessoal, que infelizmente, ela tentou encontrar a própria vida em São Paulo e foi sepultada aqui, onde mora a sua família. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito para essa mulher, uma jogadora sensacional, uma escritora e empresária. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Ela está sepultada, pessoal, aqui no setor Acácias. Já estive lá dando uma olhada. É aqui próximo ao muro. E tem outro familiar dela sepultado aqui também. Esse é o local onde a Valeuska está sepultada. Como eu falei, tem outro membro da sua família aqui, né? Joaquim Vieira de Oliveira. E aqui está a sua placa. O seu nome completo, pessoal, é Valeuska Moreira de Oliveira. Ela nasceu no dia 1º de outubro de 1979, em Belo Horizonte. E faleceu no dia 21 de setembro de 2023, em São Paulo, né? Mostrando aqui um pouquinho do local onde ela está sepultada. O seu nome, a sua placa, né? Tem a quadra aqui, a subquadra. E o número do jazigo, se alguém quiser vir visitar, né? Ela foi uma jogadora brasileira de vôlei, né? Que desempenhou a função de central. Na seleção brasileira, ela atuou também durante 10 anos. Consagrou-se campeã das Olimpíadas também de 2008, onde ela foi eleita a melhor bloqueadora do mundo, né? No Grand Prix. Então, logo após conquistar o outro, né? A Valeuska anunciou o seu desligamento da seleção. Passando a atuar somente em clubes. E no ano de 2013, ela retornou para a seleção para disputar a Copa dos Campeões, em qual conquistou o título. Mostrando assim a grandiosidade dessa grande atleta, né? Ela que faleceu, pessoal, com 43 anos de idade. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E no ano de 2013, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E no ano de 2013, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E no ano de 2013, ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dificilmente as pessoas percebem como nós estamos destruídos por dentro. Era uma mulher que demonstrava grande alegria, força de vontade, desejo de vencer e conquistar tantas coisas, mas no seu interior ela estava passando por dificuldades. Muitas vezes para preservar a família, os amigos, o nosso ciclo de convivência, a gente tenta não demonstrar aquilo que estamos sentindo para não preocupar os outros. Mas procure ajuda, procure um psicólogo, alguém que possa estar te apoiando, te orientando nessa jornada. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Legenda Adriana Zanotto